Quem precisar tirar a Carteira Nacional de Habilitação ou renovar o documento, aí ó o Gabigol com a trilha, ó, ou ainda necessitar de outros serviços junto ao Detran do Estado, pode preparar o bolso. Põe o barulho da caixa registradora aí, Gabigol. É, aí, pode preparar o bolso. As taxas, vou falar bem baixinho pra quase ninguém escutar, as taxas estão mais caras. Balança! A Maria Eduarda acompanha atentamente as aulas de legislação de trânsito, principalmente as placas, e são muitas para aprender. Ela começou os estudos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação para Carro e Moto em 2020, mas a pandemia pôs um pé no freio. Ao retornar, se assustou com os novos preços. E na época que eu olhei, se eu não me engano, era R$ 120, já deve estar muito mais caro. E eu acredito que tem muitas pessoas também que não estão conseguindo terminar pelo aumento dos preços, né? De acordo com o sindicato que representa as autoescolas de Minas Gerais, as taxas do Detran aumentaram cerca de 20% na virada do ano. Além disso, os reajustes nos combustíveis encareceram ainda mais a Carteira de Habilitação em 2022. Um dos fatores do reajuste foi a taxa do governo, que é um reajuste automático que o governo estabeleceu. Ficou em 20,96% e vale para todo o ano de 2022. Mas, além disso, a gente teve uma série de reajustes que aconteceram durante o ano de 2021 que acaba que as empresas têm que repassar ao longo desse ano. Principalmente combustível, a parte de veículos, seja na troca e compra dos veículos, mas também na manutenção, embreagem, que a gente utiliza muito, o combustível propriamente dito e no custo da mão de obra, que também teve um grande reajuste. Nessa autoescola, o dono afirma que ainda não repassou os aumentos, mas já estuda fazer alterações na tabela de preço. Nós estamos estudando o cenário primeiro para depois a gente entender como que será repassado de forma gradativa ao cliente, né? Porque, para ele não tomar esse susto, porque, querendo ou não, todos os insumos necessários para o funcionamento da autoescola tiveram reajuste. Então, fatalmente e infelizmente, esse reajuste também vai ter que ser passado para o consumidor. A Carteira Nacional de Habilitação não é uma questão de luxo e já se tornou um requisito em muitas ofertas de emprego. Para quem deseja ter o documento ainda neste ano, a dica é planejamento financeiro. Pagamento à vista oferece mais descontos. Por isso, esperar alguns meses e juntar o dinheiro pode ser uma boa alternativa. Há muito tempo que ela passou de ser luxo, né? Hoje ela é uma necessidade. Qualquer emprego que você for se candidatar vai te pedir um CNH. Então, a minha orientação é que se programe, né? Junte, consiga juntar. De repente, conseguir pagar à vista, né? Que hoje tudo que você paga é à vista, você tem a condição de negociar. Então, é só questão de programação mesmo.